Notícia na tarde Oferecimento Supermercado Xande Ikerich Imóveis Notícia na tarde aqui na CBN Diário Estamos na TV Com Boa tarde pra você que nos acompanha a partir de agora Aqui na TV Com Esse é o Notícia na tarde Começou às duas horas na CBN Diário Seguimos na CBN Diário Desde já na parceria da TV Com Canal 36 da NET Três minutos para as três horas Vinte e cinco graus a temperatura Faz calor, abriu tempo, abriu dia Bastante sol aqui na beira-mar E aqui no estúdio está o Thiago André Marques Vieira Que é advogado, secretário da Comissão de Direito Eleitoral Na UAB de Santa Catarina Amanhã é o Dia Nacional de Mobilização pela Reforma Política Pois é, tivemos aí as manifestações, Thiago Em junho E aí passou-se a ideia de teríamos uma reforma política Ficou no papel Se aprovou uma mini-reforma Que muda pouco ou quase nada Thiago, obrigado pela tua presença aqui conosco Tudo bem? Boa tarde Boa tarde, Renato Boa tarde, ouvintes Bem, essa proposta que a UAB lançou em junho Ela foi principalmente Ela tem o cunho de reformar a parte de doação de campanha Porque o projeto de ficha limpa que foi apresentado em 2010 E teve inclusive a validade ou não para as eleições vindouras E o STF acabou declarando a lei constitucional Teve por um objetivo impedir que aqueles candidatos fichas sujas se candidatasse Agora é um segundo momento dessa reforma política Que qualquer transformação política no país Ela é muito mais, de uma maneira mais saudável Ela tem que ser gradativa E que não atrapalhe qualquer barreira do próprio sistema posto E naquela oportunidade O Conselho Federal da UAB Junto com outras 40 instituições da sociedade civil Observando que havia essa crise de representatividade Que é manifestada pelas passeatas em junho deste ano Propôs esse projeto de eleição de reforma política Na verdade não é bem uma reforma política Algumas alterações infraconstitucionais ao nosso sistema político Pois é, a gente vai querer discutir esse assunto daqui a pouco Depois do intervalo Voto em lista Doação de campanha somente de pessoa física Daqui a pouco depois do Repórter CBN Repórter CBN Terça-feira 26 de novembro de 2013 O piloto de helicóptero preso na semana passada Quando transportava mais de 400 quilos de cocaína Era funcionário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais O profissional foi nomeado pela secretaria presidida pelo PDT Mesmo partido do qual fazia parte o senador Zezé Perrella Que é o dono da aeronave Os Estados Unidos enviaram dois jatos bombardeiros do tipo B-52 Para sobrevoar o leste da costa chinesa Uma área que recentemente foi declarada como zona especial de defesa aérea pelo regime de Pequim A imprensa americana noticia que a manobra desafia a decisão chinesa Hoje mais cedo As duas maiores companhias aéreas do Japão se recusaram a seguir uma regra Determinando que os planos de voo sejam passados previamente para os controladores da China Antes que as aeronaves passem pela área A petrolífera OGX vai entrar com recurso para incluir na recuperação judicial Duas subsidiárias baseadas na Áustria Caso seja mantida a decisão de excluir as duas companhias do processo A OGX corre o risco de entrar em falência A empresa tem dívida de quase 7 bilhões de reais com credores internacionais A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 1,15% com 51.662 pontos O dólar comercial tem valorização de 0,55% vendido a R$ 2,30 O euro está em alta de 0,66% cotado a R$ 3,114 No horário de Brasília, 3 e 2 Repórter CBN As principais notícias do dia